Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Azevedo e hoje eu vou falar um pouco sobre greenwashing na meliponicultura, tá? Meliponicultura, como alguns de vocês já sabem, é a criação de abelhas nativas sem ferrão. Inclusive eu sou um meliponicultor, né? O meu canal aí tá cheio de vídeos falando sobre abelha nativa, eu tenho vários vídeos de manejo também. E hoje eu vou abordar esse tema porque é muito preocupante o que tá acontecendo na nossa atividade, tá? Pra quem não sabe o que é greenwashing, pessoal, esse é um termo em inglês que significa basicamente lavagem verde, né? Isso é utilizado principalmente por algumas empresas que geram muitos danos ao meio ambiente, porém que tem um discurso ecologicamente correto, né? Então eles se fazem de amigos do meio ambiente, mas tudo que eles fazem é o contrário disso. O greenwashing basicamente é a apropriação do discurso ambiental pra vender um produto, que na prática não tem nada de ecologicamente correto, ou de ambiental, ou de preservacionista, não tem nada a ver, tá bom? Porém o discurso é outro, né? E eu tô vendo muito greenwashing na meliponicultura, tá? Muita gente acha que greenwashing só é feito por empresa de veneno, e não é bem assim. Elas fazem muito greenwashing, porém tem meliponicultores fazendo greenwashing. Nós temos vários canais de meliponicultura fazendo greenwashing. Nós temos associações de meliponicultura fazendo greenwashing, tá certo? Essa semana mesmo eu entrei num vídeo aí de um canal aí de YouTube, de um vagabundo, né? Não tem outra palavra pra um sujeito desse. E esse cara, se eu não me engano, ele é lá do Espírito Santo, e ele tava mostrando o meliponário de tiúbas dele. Todos aqueles enxames são frutos de tráfico de animal silvestre. Ninguém tem autorização do órgão ambiental, do Ibama, de nada, pra transportar uma abelha lá do Nordeste, endêmica só de lá, da região. Por exemplo, a tiúba corre muito no Maranhão, né? E esses caras, eles enfiam as caixas de abelhas no fundo de um caminhão clandestino, trazem pro Sul e pro Sudeste pra vender aí pro pessoal, né? Eles ainda falam que estão preservando, fazendo tráfico de animais silvestres, ok? Isso não tem nada a ver com preservação. E essa semana eu tive a infelicidade, né, de ver um vídeo desses aí, de um canal aí de um cara que já tá com seus 8 mil e poucos inscritos. E ele fez um vídeo lá mostrando as tiúbas dele. E o que me preocupou de verdade, que inclusive é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, é porque eu vi várias pessoas nos comentários falando Ah, é isso aí! Isso aí, temos que preservar as abelhinhas. Num vídeo de tráfico de animais silvestres. Cara, é absurdo! E por que que isso está totalmente errado? Porque o cara fala que ele tá ajudando a preservar, que blá blá blá, mas isso é uma mentira. As práticas não tem nada de preservação. Primeiro, preservação é você ajudar a espécie no seu habitat natural. Isso é preservação. Você tirar uma espécie que é endêmica de uma região e você levar para outra, não é preservação. A palavra preservação não tem esse significado. Preservação, repito, é você salvar, ajudar a salvar, ajudar a recuperar uma espécie no seu habitat natural e não fora dele. Conservação é você criar uma espécie em um determinado local que não necessariamente vai ser o seu habitat natural. Porém, o que esse tipo de cara faz nem sequer pode ser chamado de conservação. O vídeo que eu vi foi sobre tiúbas, né? O traficante de animais silvestres lá expondo a criação de tiúbas dele como se ele estivesse fazendo algo grandioso, né? Isso, gente, é extremamente danoso à americonicultura. Por quê? Um vídeo desse influencia várias pessoas. E eu, por exemplo, esse cara em específico que fez esse vídeo das tiúbas essa semana, eu sei que esse cara não vale um real. Tudo o que importa para ele é fazer dinheiro fácil, porque é um vagabundo. E ele se aproveita da ignorância das pessoas para vender uma ideia irreal. E aí ele utiliza esse discurso preservacionista, falando que está ajudando as abelhinhas, fala de polinização e blá, 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 blá. Mas o único interesse do cara é vender colônia. Tanto é que esse cara em específico, ele é tão safado que ele vende os enxames num valor absurdo, sendo que a maioria dos enxames que ele tem não é nem ele que divide. Ele compra de algum cara lá, porque os enxames traficados são baratos. Chegam a 200, 250 reais e ele vende por 600, 800, dependendo da espécie, chega a mil e tantos reais. Então o interesse do sujeito não é preservar, é ganhar dinheiro fácil, porque é vagabundo. Ele tem a opção de trabalhar corretamente com as espécies da região, mas não. Ele quer ser o espertão, o diferentão, o blá, blá, blá. E uma coisa que não me conforma é que várias pessoas estão reproduzindo o discurso de greenwashing por falta de informação. Enquanto isso, outros estão por mau caratismo. Esse cara, por exemplo, que tem esse canal aí que está mostrando as chuvas dele, esse cara é mau caráter. Eu já tive a oportunidade de discutir com esse cara e ele é um poço de ignorância. E mesmo que você explique, desenhe que ele está errado, ele sabe que ele está errado e ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo, porque ele está ganhando grana com isso. Inclusive, eu não sei o que o Ibama, o que a Polícia Ambiental, o que a Polícia Florestal andam fazendo. Porque a gente tem no próprio YouTube vários canais expondo na cara de pau o crime que estão cometendo. O crime ambiental, o tráfico de animal silvestre. Eu não sei o que os órgãos ambientais estão esperando aí. A gente começar a ter problema de introdução de espécies, como a gente já está tendo, né? Inclusive, um tempo atrás, acharam o enxame de boca de renda numa árvore no meio da cidade, lá no Rio Grande do Sul. Uma abelha amazônica. Aí vai ter gente que vai achar, mas isso não é bom, Bruno? Claro que não, querido. Esse oco devia ter uma mandaçaia MQQ. Esse oco devia ter qualquer outra abelha nativa do local. E não uma espécie de fora, que está tomando o oco das abelhas da região. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos nove espécies de abelha nativa na lista de risco de extinção. Aí o cara traz uma abelha lá da Amazônia pra cá, que compete com as nossas, que pilha as nossas, que vai disputar o oco com as nossas, disputa recursos alimentares com as nossas, e ele chama isso de preservação. Isso não é nada mais do que tráfico de animal silvestre. E tem um monte de canal no YouTube fazendo isso. Tem um monte de meleiros disfarçados de meliponicultores por aí. Inclusive canais grandes de meliponicultura. Outro dia eu estava vendo aí que um canal estava fazendo live com outro, sendo que os dois canais promovem o tráfico de animais silvestres. Eles não deviam estar fazendo vídeo, eles não deviam estar presos. Pô, é absurdo, velho. Esses dias eu até mandei um e-mail pro biólogo Henrique, eu não sei se ele viu, porque o canal dele é grande, tem mais alcance, pra ver se ele começa a falar disso também, nessa questão das abelhas aí de fora, nessa questão de introdução de espécies. Esse greenwashing que estão fazendo na meliponicultura. Inclusive tem associações que adoram acusar a empresa de veneno de greenwashing, sendo que eles fazem a mesma coisa. A empresa realmente faz greenwashing, mas eles fazem igual. Eu já participei de associações, eu conheço várias associações Brasil afora aí. Não vou ficar aqui especificando nomes, porque essa gente adora querer censurar os outros. São canalhas. Mas a gente tem associações aí que o único objetivo deles é fazer lobby pra traficante de animal silvestre. Eles não estão preocupados com os impactos, com nada. Inclusive eu já vi associação defendendo que abelha nativa devia ser animal doméstico. Ou seja, tirando toda a proteção ambiental delas, o meleiro ia adorar isso daí. Afinal de contas, ninguém é preso por pegar cachorro na rua. Então o cara, com uma ideia absurda dessas, ele poderia ir na natureza e retirar enxames lá, que não ia pegar nada, afinal é animal doméstico. Olha o nível. Querendo legalizar os meleiros. Tem associação que é assim, cara. Inclusive eu sou absolutamente contra associações de meliponicultura, porque a grande maioria não tem compromisso nenhum com o meio ambiente. Só querem saber de fazer lobby pra traficante e pro bando de gente que fez investimento errado. Porque infelizmente, devido à ignorância, à desinformação, muitas pessoas acabam caindo no papo, né? Porque existem dois tipos de pessoa que tem o discurso de greenwashing. São as pessoas mal informadas e são as pessoas que é falha de caráter mesmo, tá? Por exemplo, no vídeo desse cara das chuvas, eu vi muita gente comentando lá que dá pra ver que a pessoa não tem conhecimento. Por isso que ela acha que aquilo é preservação. E esse que é o pulo do gato do greenwashing. É pra enganar mesmo. É pra enganar mesmo. Só que o cara que tá fazendo esse tipo de conteúdo, ele sim tem mau caráter, porque ele sabe que o que ele faz é errado e ele não vai mudar. Ele não quer mudar. Ele só vai mudar quando a polícia bater na porta dele e der um prejuízo nele. Porque tem um bando de traficante de animal aí, traficante de abelha, né? Que sabe que tá errado. E eu não sei se é muita cara de pau ou se é burrice mesmo, mas esses caras, todo santo dia, eles promovem provas contra si mesmos. No próprio YouTube a gente vê um monte de crime ambiental aí. Cara, é absurdo. Por isso que cada vez mais eu quero bater na terra da informação aqui no meu canal, cara. Que é pra você não cair em papo de malandro. Não cair em papinho de traficante de abelha. Sabe por quê? Porque esse cara, ele... Pode reparar que esses caras, geralmente, a grande maioria dos vídeos deles são só mostrando enxame. É mostrando enxame, blá, blá, blá. Olha, essa abelha é top. Essa abelha é isso. Olha que enxame forte, que não sei o quê. Sabe pra quê que ele faz isso? É pra despertar em você a vontade de ter. O YouTube, gente, é a nova televisão. Você lembra quando vocês assistiam TV? Eu, por exemplo, não assisto TV há muitos anos. Principalmente TV aberta, porque não tem nada que presta. Mas assim, na televisão tem as propagandas lá e tal. Pois é, o YouTube é a nova televisão. E o criador de conteúdo, ele faz a própria propaganda dele. E você tem que ter sapiência pra saber diferenciar aquilo que é realmente necessário pra você e aquilo que não é. Porque esses caras, que só sabem mostrar enxame, mas não tem informação nenhuma pra passar, a única coisa que eles querem é vender produto. Tem um canal de abelha nativa aí, que inclusive é um dos maiores que tem no YouTube, que o cara não entende nada de abelha. Mas mesmo assim, vem de curso. O cara também é um traficante de animais silvestres. Inclusive, ele rifa abelhas, né? Que é uma puta sacanagem, porque a rifa é o seguinte, quem ganhar, ganhou. Então, às vezes, ganha uma pessoa que nunca teve nem sequer uma jataí em casa, mas o cara ganha, por exemplo, uma boca de renda morando em São Paulo. O cara não tem conhecimento de nada e empurram pra ele um enxame, primeiro, ilegal, né? Segundo, fruto de tráfico de animal silvestre. E terceiro, que ele nunca vai poder legalizar. Aqui em São Paulo, por exemplo, não só em São Paulo, mas no Brasil, no Brasil inteiro é assim, tá? Pra quem acha que não, no Brasil inteiro é assim. É proibido! Você, abelha de fora, por exemplo, aqui em São Paulo, você ainda consegue regulamentar, né? Saiu uma resolução em cima já, falei sobre isso aqui no canal, então eu não vou me estender nesse assunto aqui. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, a lei estadual, ela é terminantemente proibitiva. Você não pode nem sequer transportar uma abelha que não seja natural daqui, que não ocorra em São Paulo. Só que esses caras, eles são safados, né? Inclusive, ontem, acho, ontem eu fui excluído de um grupo aqui de Sorocaba, porque tinha um pilantra lá, anunciando o urussu nordestina. Aí ele falou lá, olha, tem um urussu aqui, 600 reais. Eu fui lá e respondi ele. Eu falei, ô, garotão, 600 reais aí pra você passar um BO pra uma pessoa, porque quem comprar esse enxame seu vai ter que repatriar. Aqui em São Paulo, a legislação é clara. A pessoa que tem uma abelha de fora, ela tem que repatriar, senão ela tá cometendo um crime ambiental, recebe multa, é fechada, cara, é um baita de uma dor de cabeça. Só que esse tipo de safado, ele não explica nada, ele só quer se livrar, ele só quer vender. E esse é o cara que vai falar que ele tá ajudando a preservar, que é a polinização, blá, 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 blá. Mas o único interesse dele é fazer dinheiro em cima de gente que não tem informação, de gente que é ignorante. Tá certo, pessoal? Então tomem muito cuidado, porque tá cheio de malandro em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook e em canais de meliponicultura. Inclusive eu parei de recomendar canal de meliponicultura, porque inclusive tem canais aí que eu, no passado, eu cheguei até a defender e hoje eu sinto um nojo absurdo da pessoa, porque eu sei que é só mais um traficantezinho de abelha nativa. É só mais um a favor da desinformação. É só mais um reproduzindo greenwashing. Porque um vídeo desses caras gera um impacto do caramba, velho. Porque são milhares de pessoas que assistem. Então milhares de pessoas são influenciadas a acreditar que aquilo é normal. que é normal ter uma tiúba no Espírito Santo, sendo que não é. A maioria morre em um, dois anos. Tanto é que eles têm que botar até aquecedor nas caixas. É absurdo. E mesmo com aquecedor, esses enxames nunca chegam a ficar nem perto do que são essas colônias no seu habitat natural. Então assim, pessoal, eu já falei bastante do que eu tinha que falar aqui hoje. Esse vídeo aqui não é pra ficar muito longo. Hoje eu só vim falar sobre greenwashing mesmo, tá certo? Pra alertar vocês que tem um bando de vagabundo aí, beleza? Querendo incutir ideias totalmente erradas na cabeça de vocês, tá? Então assim, não acreditem em tudo que vocês veem aí. Não existe preservação com espécie de fora. Isso não existe, tá certo? E nenhum desses enxames tem nota fiscal, número, por exemplo, todas as minhas caixas aqui do meu hiponário, elas têm um código. O pessoal do departamento de fauna, GUEFAO aqui de São Paulo, que é onde eu tenho lá o meu cadastro, o meu processo cima, tem lá todos os meus enxames cadastrados. Todos eles têm um códigozinho na caixa. E eu não sou um cara legalista, já cansei de falar isso aqui, porque eu tenho vários amigos que estão irregulares, mas você ser irregular é uma coisa, você ser predatório é outra. Entendeu? Então, não necessariamente, não é porque está irregular que é bandido, mas tem uns caras que são realmente bandidos, como esse cara aí que fez um vídeo essa semana mostrando o meu hiponário de tiúbas como se ele estivesse fazendo um grande favor ao meio ambiente. Sendo que não passa de um traficantezinho de animais silvestres, um cara safado que devia estar preso e não fazendo vídeos para o YouTube. E o que me deixa puto é isso, eles se apropriam de um discurso ambiental de que eles estão fazendo pelas abelhinhas e blá 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 blá. Em São Paulo, aqui inclusive, a gente tem um safado desses também. É um cara que, inclusive, uma vez eu até gravei na casa dele lá e é outro traficantezinho rifeiro safado que usa também esse discursinho de preservação para enganar quem, infelizmente, não tem conhecimento o suficiente para entender que está errado a atitude e as palavras desse pessoal. Ok, pessoal? Então, eu já falei demais por aqui, vou encerrar o vídeo agora, né? Para não estender demais aqui e é isso. Beleza? Então, deixa o seu like aí, certo? E vamos lutar por uma atividade racional. A meliponicultura é uma atividade racional. Então, tenhamos racionalidade. Somos homo sapiens. Então, tenhamos sapiência, que é o que está faltando para muita gente. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e cuidado com o greenwashing. Beleza? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.